Olá, consultores e consultoras, hoje é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com você sobre o consultor de alimentos e as boas práticas de manipulação de alimentos. Se você é um profissional da área de alimentos, tem interesse em trabalhar com consultoria, é essencial que você entenda de boas práticas, então eu vou te dar alguns direcionamentos sobre isso hoje, tá? E também vou falar sobre o pop de higiene e saúde dos manipuladores, que foi o assunto que ficou da semana passada e que, por conta de a gente não estar junto no último dia, eu tô trazendo hoje aqui também, porque tem a ver com o que a gente vai falar hoje também, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo, Kelly, Joana, Chef Loureiro, Albraga, Fabiana, Viviane, Emily, Francisco, Milena, Milene, sejam bem-vindos ao meio de consultoria, que bom estar com vocês aqui, uma excelente semana pra vocês, essa semana nós temos vários conteúdos pra trabalharmos no nosso meio-dia, então você já fica comigo, já marca aí na sua agenda, que meio de horário que a gente se encontra pra falar de consultoria, pra te trazer direcionamentos práticos pra você aplicar no seu trabalho. Bom almoço pra você que tá almoçando aí, daqui a pouco a gente vai almoçar por aqui também, uma ótima semana pra todo mundo que tá chegando aqui, sejam todos bem-vindos. Então vamos falar de boas práticas e o que o consultor de alimentos tem a ver com as boas práticas. Oi, Adriana, seja bem-vinda, boa tarde. Bom, um dos principais serviços que o consultor de alimentos oferece pros restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, enfim, né, serviços de alimentação de uma forma geral, são as boas práticas, né? E o que são as boas práticas? Como que isso funciona, né? As boas práticas são procedimentos que devem ser adotados por esse estabelecimento, por esse restaurante, pra nossa lanchonete, por essa padaria, com o objetivo de trazer a segurança do alimento, um controle higiênico sanitário para os alimentos, pra que a gente minimize contaminação cruzada, crescimento microbiano, doenças transmitidas por alimentos e, consequentemente, a gente proteja a população dessas doenças, né? Então, olha a importância do seu papel como consultor de alimentos para a sociedade, né, para a saúde pública do nosso país. Por isso que é importante a gente conhecer o objetivo do nosso trabalho, pra que a gente possa valorizar a nossa importância, né? A gente não faz diferença só pro restaurante do cliente, a gente faz diferença pra toda a população, pra toda a saúde pública da nossa região. Quando a gente minimiza riscos de doenças transmitidas por alimentos, nós também estamos minimizando. Pessoas doentes, pessoas em hospitais, pessoas ocupando leitos de hospital, usando de medicação, que poderiam estar sendo utilizadas por outras pessoas que realmente têm necessidades específicas, e até porque as doenças transmitidas por alimentos podem ser evitadas. Existem doenças que acontecem, não dá pra evitar, mas as doenças transmitidas por alimentos podem ser evitadas. E o nosso papel na implantação das boas práticas é exatamente isso. Garantir a segurança dos alimentos, garantir a segurança do consumidor que consome esse alimento, minimizar riscos de surtos alimentares, doenças transmitidas por alimentos, e consequentemente todas as consequências que essas doenças trazem pra pessoa e pra toda a saúde pública do nosso país. Então, sim, você tem um papel extremamente importante para a sociedade, pra saúde pública, valorize o seu trabalho, porque você realmente contribui positivamente pra que doenças transmitidas por alimentos não aconteçam. Certo? E aí o trabalho do consultor na implantação de boas práticas envolve alguns passos importantes, tá? Envolve a adequação do local, tanto da sua estrutura quanto dos processos, né? Então, esse profissional, ele vai avaliar esse estabelecimento, entender quais são as não conformidades em relação à legislação sanitária que existem ali, na sua estrutura e nas suas operações rotineiras. E também, ele vai trazer, então, as adequações. Então, a gente faz uma análise e traz a adequação, a solução pra esse problema. Um outro ponto que faz parte do processo de implantação das boas práticas é a capacitação da equipe. Não adianta querer trazer um monte de mudança, gente, se eu não capacitar essa equipe, né? Se vocês têm dúvidas sobre isso, vão deixando aqui no chat, tá? Então, eu tô trazendo mudança de estrutura, mudança de processo, a capacitação da equipe tem que ir caminhando junto. Porque eles são acostumados a fazer um processo de um jeito. Aí eu mudo, eu tenho que treinar essa equipe pra fazer desse novo jeito, tá? E mudanças também em relação à rotina deles ali, né? A documentações que eles terão que preencher. Então, não é só mudar o que eles já fazem. É introduzir atividades que eles não faziam antes. Então, por exemplo, eles não aferiam temperatura, vai ter que aferir. Não tinha um controle específico no momento do recebimento das mercadorias. Agora, vai ter que ter. Não tinha preenchimento de planilhas. Não tinha coleta de amostras. Não tinha etiquetas. Então, além da gente corrigir as operações que eles já fazem, nós vamos trazer novas atividades. Então, esse treinamento é super importante. Treinamento de tudo que a gente for trazer de novo, tá? Então, como que organiza o estoque, como que recebe os alimentos, como que preenche as planilhas, como que usa manual, como que usa pop, como que coleta amostra. Tudo isso é treinamento, tá? Treinamento de higiene pessoal, treinamento de contaminação cruzada, treinamento de manipulação higiênica dos alimentos, de doenças transmitidas por alimentos. Entende? Então, o seu processo de implantação de boas práticas, aí com o seu cliente, vai envolver várias atividades e vários treinamentos, certo? Além disso, no processo de implantação de boas práticas, nós também temos a elaboração dos POPs e das planilhas de controle que acompanham os POPs e do manual de boas práticas. São dois documentos que você, consultor de alimentos, precisa saber elaborar, tá? Então, se você não sabe ainda, é importante que você busque uma capacitação. Aqui no consultor de alimentos, nós temos curso de POP, inclusive o nosso curso de POP está com 50% de desconto. Se você se inscrever no curso de POP, você ganha 50% de desconto, tá? Nós temos o curso de manual também. Nós temos curso de planilhas, de ferramentas para você usar nas suas consultorias. Só que tem vários cursos com certificado para você se capacitar, para você se preparar para a consultoria e você ter esse conhecimento para aplicar aí no estabelecimento do seu cliente, tá? Então, se você quiser se capacitar nessa área, é só me chamar aqui no Instagram, me chamar no direct, que a gente passa todas as informações para você, certo? E aí, além da capacitação, da implantação do manual e dos POPs, a gente precisa acompanhar essa equipe, né? Não adianta eu querer fazer tudo isso de uma vez, né? Mudar toda a vida deles, a rotina, tudo, trazer documentações que eles vão ter que seguir e eu ir embora, né? Então, eu vou ter um período de acompanhamento para saber se a implantação das boas práticas, ela realmente foi realizada com sucesso, se já faz parte da rotina dessa equipe, se eles estão preenchendo as planilhas, se eles estão usando o manual e os POPs, para que a gente tenha certeza de que todo esse processo, que não é um processo rápido, é um processo que leva aí alguns meses, que todo esse processo é valido a pena e que realmente a gente mudou a realidade desse estabelecimento, a gente implementou as boas práticas na rotina deles e que agora isso é automático para eles, eles fazem no dia a dia como tarefas, como atividades que eles já faziam antes, né? Então, o papel do consultor é direcionar, é orquestrar tudo isso. Porque muitas vezes um dono, lendo uma legislação sanitária, até tentando, né, implementar as boas práticas, ele não sabe fazer isso sozinho, ele não dá conta de fazer isso sozinho, né? Ele não sabe analisar uma cozinha, ele não sabe identificar o que está seado e o que está errado, dentro de uma geladeira, dentro de um setor, ele não sabe treinar equipe. Então, ele precisa de um profissional capacitado para isso, um profissional capacitado para isso. Então, você, profissional da área de alimentos, precisa sim se capacitar, tá? O seu conhecimento da faculdade, ele é um conhecimento bem base, não é um conhecimento de prática, não é um conhecimento de alguém que atua, né? Então, você precisa se capacitar, buscar essa capacitação aí no seu dia a dia. E aí, você chegar nesse cliente tendo esse conhecimento para aplicar. Então, você sabe analisar a cozinha, o estoque, você sabe analisar o recepimento, você sabe analisar a preparação, identificar o que está certo e o que está errado, trazer o treinamento com as correções, trazer as orientações de adequação de estrutura, de edificação, de instalações, de equipamentos, de móveis. Você consegue implementar os novos controles que o local ainda não tem, você consegue trazer esse controle de qualidade para essa cozinha e também as documentações. Então, o processo de plantação de boas práticas, ele sim depende totalmente do consultor de alimentos. Dono, equipe não sabem fazer isso sozinho, não tem esse conhecimento, às vezes não tem esse tempo também para isso. e não sabem também analisar se o que foi implementado está funcionando, se foi eficiente, se precisa fazer alguma modificação. Então, você é o profissional mais bem preparado, mais bem capacitado para isso e existem inúmeras oportunidades no mercado, muitos estabelecimentos precisam dessas adequações. O que está faltando é profissional capacitado para, junto com esse cliente, fazer isso acontecer. Então, se capacite, se prepare para isso, as oportunidades no mercado existem, só que está faltando um consultor preparado para isso, tá? Dúvidas, gente, sobre isso? Vou falar um pouco sobre os pops de higiene e saúde dos manipuladores, que foi um assunto da semana passada que faltou eu trazer para vocês, mas se vocês têm dúvidas sobre a implantação das boas práticas, aproveita e já deixa aqui, tá? No chat para mim. Pop de higiene e saúde dos manipuladores. O que a gente vai abordar nesse pop? A gente vai falar sobre a higiene pessoal, então, lavagem de mãos, uso correto dos uniformes, a questão de adorno, de barba, de maquiagem, de unhas, de esmaltes, tudo isso. A gente também vai falar sobre as regras, né, gerais do que pode ou não fazer dentro da cozinha. Então, não pode celular, não pode entrar sem touca, não pode, né, essas regrinhas do dia a dia. O cartaz educativo lá na pia para lavagem de mãos, essas questões, né, básicas para que a gente tenha o mínimo de cuidado com a gente, com a nossa roupa, com as nossas mãos, para entrar numa cozinha, tá? Cozinha é um local que tem que ser mantido seguro, tem que ser um local seguro para manipulação dos alimentos, então, nada entra na cozinha que não faça parte da cozinha, tá? Então, não entra na cozinha celular, não entra na cozinha a carteira do funcionário, a chave de casa, essas coisas que geralmente a pessoa carrega no bolso, não entra na cozinha isso, ele tem que ter um armário, um local específico para ele guardar os objetos pessoais dele. A roupa que ele veio da rua, né, é importante que ele deixe também no seu armário, porque ele vai vir com a roupa normal, ele vai se trocar no estabelecimento para ir para a cozinha. Não pode vir de casa uniformizado, isso acontece muito, a gente vê até na rua, né, os funcionários entrando nos restaurantes com a roupa que vem, com o uniforme que já veio vestido de casa, isso tá errado. A roupa, né, o uniforme ele tem que vestir na empresa. Por quê? Para ele não trazer nenhuma sujidade da rua para dentro da cozinha, certo? E aí, a gente também tem a questão com a saúde do manipulador, que a gente também tem que falar no POPE. Os exames que eles vão fazer, a periodicidade desses exames, né, os cuidados que a empresa tem com o colaborador quando ele se corta, quando ele se queima, quando ele se machuca, porque isso acontece, infelizmente, na cozinha eles estão mexendo com faca, estão mexendo com gordura, com, né, forno, com frigideira, fritadeira, então, infelizmente, acontece alguns acidentes às vezes. Então, quais são os cuidados que a empresa tem para com esse colaborador? E também a questão da capacitação. Qual a frequência de capacitação, quais são os assuntos que são abordados, qual que é a carga horária, qual é a documentação que comprova, tá? Então, tudo isso tem que estar registrado no POPE de higiene e saúde dos manipuladores. Se você é nosso aluno do curso POPE, a gente tem uma aula que eu falo só sobre isso, na verdade, são duas aulas onde eu falo sobre esses POPE, onde eu falo sobre a higiene pessoal, também falo da saúde e da capacitação, e eu deixo os meus modelos de POPE disponíveis para vocês nessas aulas, para que vocês possam baixar e usar com seus clientes. São modelos de POPE editáveis, você pode colocar a sua logo, a logo do estabelecimento do seu cliente, você pode colocar os dados do cliente, colocar as informações do cliente, você assina no campo de assinatura, o seu cliente assina também. Então, já tem esses POPEs prontos, disponíveis para você, você só faz as adaptações que forem necessárias para você aplicar aí no seu cliente, tá? Então, se você é aluno do curso POPE, já tem essa aula disponível para você. Se você não é aluno do curso POPE, ainda mais deseja ser, porque você precisa dessas documentações, você precisa aprender os POPEs para usar nos seus clientes, me chama aqui no direct, que a gente passa todas as informações, e manda uma mensagem aqui no Instagram, tá? Se comunique comigo aqui pelo Instagram, de qualquer forma, que a gente vai te orientar, tá bom? E você vai garantir, então, a sua inscrição no curso, os modelos de POPEs, são mais de 20 modelos de POPEs, o certificado quando você terminar o curso, e, claro, os 50% de desconto, tá? Que você pode parcelar em 12 vezes o cartão e o sairia para você aí menos de 15 reais por mês para você fazer esse curso, acessa tudo isso, ter suporte para dúvidas e se sentir seguro e preparado para elaborar POPEs aí para os seus clientes, tá? Então, para quem tem interesse no curso POPE, é só me chamar, que eu passo todas as informações para vocês. E, claro, eu não posso finalizar o nosso meio de consultoria sem te convidar a estar comigo na jornada do consultor de alimentos iniciante. O nosso evento, que vai acontecer no dia 22, tá? Na próxima segunda-feira, às 19h30, onde você aprendeu passo a passo para você iniciar na consultoria, você vai entender quem são os melhores clientes, os melhores serviços, né? Quais são os melhores serviços para quem está começando, para que você já possa começar de forma segura, de forma profissional, como consultor de alimentos, e consiga aí realizar a implantação das boas práticas, realizar as consultorias do zero, se sentindo seguro e preparado para isso. A jornada tem o objetivo de te capacitar, de preparar para iniciar sua carreira como consultor de alimentos, dar os seus primeiros passos nessa área, tá? Então, se você tem interesse em aprender, nós temos o link dos stories da jornada, na minha bio também, se você clicar aqui, ó, você vai lá para a minha bio, e você também tem o link lá para você clicar e fazer sua inscrição. se você tem dificuldade, alguma dúvida sobre a localização desses links, é só me chamar aqui no Instagram que a gente também te manda, não tem problema, me manda uma mensagem que a gente manda para você. O que você só não pode é não participar da jornada, tá? Porque realmente vai ser um evento incrível, gratuito, online, onde você vai aprender do zero tudo o que você precisa para começar. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa te impedindo de começar, a jornada vai te ajudar, vai te destravar e fazer você dar seus primeiros passos. Então, esteja comigo no dia 22 às 19, 30 Horário de Brasília, tá? Um ótimo dia para você, uma ótima semana, que Deus te abençoe. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse nosso assunto, me chama aqui no Instagram que eu te ajudo a entender melhor sobre as boas práticas, sobre a consultoria, sobre os pop, enfim. Nós estamos aqui para te ajudar a atuar como consultor de alimentos. Te espero amanhã no meio de consultoria. Até lá!